Amém queridos Quem aqui conhece João 3.16 Levanta a mão por favor Nossa, bastante gente, vamos falar juntos? Na versão antiga acho né Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu único gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Amém? Alguns consideram esse versículo o coração da Bíblia É muito lindo esse versículo Esse versículo fala assim De um propósito pelo qual toda a palavra de Deus foi escrita A história da humanidade Está contida em João 3.16 Mas é interessante a gente entender Algumas coisas que vão no contexto Então essa mensagem hoje Ela tem algumas partes, tá bom? E eu queria que você fosse atentando Para as partes dessa mensagem Eu quero falar nessa noite sobre a salvação Sobre esse plano da graça de Deus E como é que você se relaciona Com esse plano de salvação Como é que nós pregamos Como é que nós vivemos Como é que nós podemos usufruir Deste plano tão maravilhoso Que é a salvação Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3 O Evangelho de João capítulo 3 Ele começa falando de um encontro Que Jesus teve com um fariseu Com o mestre da lei Imagina-se A Bíblia, perdão Um fariseu chamado Nicodemos Que ele era a autoridade entre os judeus E ele procura Jesus de noite Para conversar com Jesus Porque ele está Uma palavra que eu ouvia quando era pequeno Encafifado Alguém tem um sinônimo Para encafifado Não tem ligado É mais culto, né Outra palavra alguém tem? Preocupado Interessante Estava ali Com a cabeça queimando Porque ele disse assim Peraí, tem alguma coisa errada aí Ninguém pode fazer os milagres Que o Senhor faz Se Deus não estiver com ele E você lembra que Nicodemos Ele era um fariseu E fariseu Não gostava Do ensino de Jesus Eles eram contra a graça Eles queriam viver baseados Na lei E pela lei Eles queriam alcançar a salvação E não se alcança Queridos João 3,16 Porque Deus ama o mundo de tal maneira Eu quero começar falando Sobre os elementos da salvação Quando você vai pregar a salvação Para alguém Você vai pregar um nome Que nome é esse? Jesus Nós vamos falar disso um pouco mais tarde Mas o que precisa ser enfatizado? João 3,16 Começa porque Deus amou o Mundo Eu quero que nós entendamos Algo aqui Deixa eu ver aqui Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo Eu aprendi Eu não quero criticar Mas eu aprendi Que esse texto Se você não podia ser usado Para falar que Deus amava as pessoas Sabia disso? Porque a palavra que está escrita aí Para o mundo É cosmos E a palavra cosmos Ela tem uma ideia De não apenas pessoas Mas de uma ordem A palavra cosmos Significa uma organização Uma constituição apta e harmoniosa A palavra cosmos Ela é usada para se referir A toda constelação A toda criação Tudo Tudo que Deus criou Mas é quando você começa a estudar a palavra Cosmos também significa a terra Também era usada para significar a terra Cosmos também era usada para significar as pessoas da terra Mas independe de tudo Querido Você já pregou o evangelho Para a estrela? Você nunca virou para o universo? Falou universo Você está escuro essa noite Mas eu tenho algo para te falar Jesus te ama o universo Você já pregou A salvação para um gato? Você já pregou a salvação para uma Harford? Quando a Bíblia fala que Deus amou o cosmos Amém, querido Deus amou tudo que Ele criou Quem está comigo diz amém Você entendeu o que eu disse? Que Deus amou toda a sua criação A Bíblia diz lá no Salmo 150 Todo ser que respira faz o que? Louve o Senhor A Bíblia diz que toda a criação Geme e anseia pela redenção Porque ela quer ser liberta Dessa degradação Que ela foi submetida A terra não foi feita para dar espinhos E a erva daninha Os animais não foram feitos Para ser contra o homem Mas a Bíblia diz que todo ser Que toda a criação Geme e anseia Pela redenção Pela libertação Dessa degradação Que ela se encontra Mas eu pulei uma parte do texto Diz que toda a criação Anseia pela redenção De quem? Alguém lembra? Dos filhos de Amém Então eu posso usar João 3,16 Para dizer que alguém é amado por Deus Eu vou repetir Quero ver um amém bonito agora Eu acredito que a gente pode dizer Em João 3,16 Que Deus ama as pessoas Amém Que amor é esse que a gente prega? Amor paterno Por quê? Porque diz que Deus E a palavra é Teos Teos é a palavra usada Para simbolizar Deus Em sua totalidade Pai, Filho, Espírito Santo Filho, Espírito Santo Pai, Espírito Santo Pai, Filho A ordem A gente entende Que é Deus Um só São iguais Pessoas diferentes Mesma essência Manifestações diferentes É a trindade Vai além da nossa capacidade Plena de compreensão Mas diz que Deus amou o mundo Que Deus Seu único o quê? Filho De que pessoa da trindade Você prega a salvação? Vou repetir a pergunta De que pessoa da trindade A gente prega a salvação? Eu vou repetir a pergunta Quem foi que enviou Seu filho? O pai Eu não estou dizendo Não fale Jesus Mas quando eu estudava Essa mensagem Assim como eu já contei Aqui uma outra vez Que um dia Eu estava orando E eu falando com Deus Eu falei Deus eu te amo tanto Jesus eu te amo tanto Você lembra que eu falei isso Uma vez? E aí o Espírito Santo Eu sentia assim O Espírito Santo Está faltando alguém Eu não conseguia nem falar Espírito Santo Eu te amo de tanto Que eu chorava De todos os anos Que eu havia ignorado O Espírito Santo Como uma pessoa Em mim É muita prepotência Mas aí Eu estava estudando João 3,16 E sabe de uma verdade Que me veio à mente? A gente fala pouco do pai A gente pega o evangelho A gente fala tanto de Jesus Que parece que a gente Nem fala Daquele que enviou Jesus E como que é O nome daquele que enviou Jesus? Pai O Espírito Santo Nos leva a aclamar A Deus como Abba Mas a palavra é pater E a palavra pater É aquele que dá origem Dá existência É aquele que vem antes de nós É aquele que gerou Originou O nosso antepassado Quem foi que fez Adão? O pai fez Adão Deus fez Adão Deus fez Adão Querido Quando você prega o evangelho De que pessoa da trindade você fala? Você sabe qual é o grande problema? Sabe porque as escolas de psicologia Estão bombando? Sabe porque cada vez mais Os psicólogos estão atuando Como pessoas que cuidam Da psique Da alma humana? Ao invés de ser a palavra de Deus Sabe qual é o grande Causador de traumas Na vida de tantas pessoas? Uma má compreensão De paternidade Um pai mal Gera feridas no filho Por toda a vida Quem é que teve um bom pai Levanta a mão? Vocês não sabem O que é ter trauma De criação Vocês são Felizardos Felizardos Por terem sido amados Por seus pais Mas o mundo Está cada vez mais Cheio Cheio De pessoas Que não sabem Ou não tem O amor pleno De um pai Porque elas olham Para um homem Que erra Por isso que pregar o evangelho É anunciar Que Jesus Abriu o caminho A uma pessoa Chamada Chamada Pai Pai igreja Amém Vamos pregar o pai Vamos dizer Que elas tem um pai Jesus disse Eu sou o caminho A verdade o que? Ninguém vem ao Pai Jesus quando falou Com vocês Quando forem orar Digam assim o que? Pai Pregar a salvação É pregar Puro amor É dizer para as pessoas Você é amado A nossa irmã Alessandra de Amparo Ela foi pregar Num lugar Tipo uma ação social Um local de ação social Para pessoas carentes E ela foi falar ali Para algumas pessoas E era dia das mães E ela falou Deus o que eu falo? E ela começou ali A falar de amor E tinha um homem ali Também né Ouvindo Acabou E ela falou Pastor Eu só falei algumas palavras Simples e falei Do amor de Deus Aquele homem veio chorando E falou assim Eu nunca ouvi alguém Falar de amor Como você falou Ele precisava ouvir Do amor Não vamos elitizar O que Deus já inspirou Pelo Espírito Santo A nossa vida Fale de amor Sabe o que Deus falou Para mim Quando eu começava A dizer para meus filhos Diariamente Papai ama vocês Papai ama vocês Papai ama vocês Já contei aqui Outra mensagem Não diga para os seus filhos Que você o ama Pode até dizer Mas diga que eu os amo Sabe por que o evangelho Virou religião? Porque se tornou Ciência E não relacionamento De amor Jesus não veio Me dar o ingresso Por Hopi Hari Jesus me leva A mesa do Pai Ele é o caminho Para o amor Do Pai Então pregue Jesus Fale Jesus Mas não deixe de falar Do Pai Porque o Pai Amou o mundo De uma tal maneira Que deu o seu único Filho Então meu querido O segundo elemento Primeiro elemento É o amor paterno De Deus Pregue isso Pregue que Deus é Pai E ama aquela pessoa Que você está falando com ela Segunda verdade Segundo elemento Da salvação Graça A Bíblia diz A Bíblia diz que o Pai Amou tanto o mundo As pessoas Aquela pessoa Com quem você vive Tanto aquelas pessoas Sejam quem for Que ele deu O que ele tinha De mais precioso Deu seu único filho Deu Deu O que Ninguém é capaz De dar Ninguém Um pai E uma mãe Que ama de verdade Você pode perguntar Para eles Você morre Pelo seu filho Eles nem piscam Para falar Nem vão piscar Morrer por alguém Que se ama É uma coisa Mas dar alguém Que você ama Para morrer por alguém Que não merece É um nível de amor Que só Um Deus Consegue fazer E Deus fez Deus Deu o seu único filho Por mim Deu o seu único filho E a palavra Dar É uma palavra Didome Significa dar água A alguém De livre e espontânea vontade Você precisa pregar isso Para as pessoas Deus quis Dar Sabe o que disseram Para Jesus Falaram assim Para Jesus Que quando Jesus Falou que ele daria A sua vida Pedro repreendeu Jesus Falou Não fale isso Jesus falou Ninguém tira a minha vida Eu de livre e espontânea vontade O que? Eu dou a minha vida A Bíblia diz Que o pai Deu o seu filho De livre e espontânea vontade Essa palavra Significa também Dar um presente Jesus é o presente Deus para mim Para você O que mais você quer de Deus? Pode querer Ele é teu pai Mas peça para o Senhor Tornar Jesus O suficiente Na sua vida Essa palavra Didome Significa suprir Fornecer O que se é necessário Sabe o que nós Precisamos para viver? Jesus Tem alguma outra coisa Que leva alguém ao céu Aqui gente? Qual é a necessidade Das pessoas lá fora? Jesus Porque ele é o caminho A Deus Quando você estiver Passando por lutas Na sua vida Qual é o nome Que você precisa aclamar? Ele é o que você precisa Ele é o que vai curar A sua mente O seu coração Ele vai suprir Todas as suas necessidades Emocionais Pessoais Físicas O nome é Jesus Ele já deu para você Deus já nos deu Jesus Essa palavra Também significa Entregar aos cuidados De alguém Entregar algo Alguém para ser Religiosamente observado Jesus veio e cumpriu Toda a lei em si Para libertar a minha E você da lei Amém? Deus viu que você Não conseguia obedecer a lei Ângela Quantos mandamentos eram? 613 mandamentos Tem no Antigo Testamento Você acha que algum ser humano É capaz de cumprir Todos os 613 mandamentos Sem tropeçar em nenhum? Quem acha Levanta a mão E a Bíblia diz Que quem tropeça em um É culpado de tropeçar Em todos Deus viu que você e eu Nós não conseguíamos Cumprir a lei Então o que ele fez? Ele deu o seu filho Para que religiosamente Ele cumprisse tudo O que eu e você Não somos capazes de cumprir Jesus Obedeceu toda a lei E cancelou a lei Em si mesmo Essa palavra Dídome Significa dar o que é dever Obrigatório Pagar salário Ou recompensa Dar o que é devido Meu querido Sabe o que eu e você Nós deveríamos dar Por causa do nosso pecado? O salário do pecado É a morte E quem que morreu Em nosso lugar? Jesus Sabe como é chamada A morte de Jesus? É chamado de propiciação A palavra propiciação Vem de propício Algo propício É algo exato É algo que serve É algo que é ideal Aquilo é propício Para isso Jesus Só Jesus É o sacrifício Propício Para salvar a mim A você Jesus Deus Deus Deu o seu filho Porque eu e você Nós não conseguiríamos pagar O preço do nosso pecado Então porque ele amou você Como um pai ama um filho Ele pagou Dando o seu único filho Para ter mais filhos Ter a mim A você Queridos Nós precisamos dizer Essa verdade As pessoas Porque Deus E eu quero terminar Falando sobre dar Não mensagem Tá bom? Mensagem vai ainda Mas esse ponto Sobre a graça Que é comissionar Você não está entendendo, eu vou te explicar Você tem noção de Deus conversando com o filho dele? E dizendo, filho Eu vou te enviar para morrer Eu estou enviando você E eu quero que você vá E morra E morra Pelo Thomas Eu quero que você morra pelo Rodrigo Pelo Pedro Eu quero que você morra Vai, filho Você acha que Deus ficou se rasgando E dizendo, não, filho, não vai O amor de Deus é tão grande Que ele agiu em graça Ele deu o seu filho Ele comissionou Jesus à terra por você Ele falou, vai E salve-os Morrendo por eles Graça Qual é o primeiro elemento quando a gente prega a salvação? Amor Deus amou Qual é o primeiro elemento quando a gente prega a salvação? Vamos falar alto Senão eu vou ficar aqui pedindo Qual é o primeiro elemento? Pregue amor Qual é o segundo elemento? Graça Deu o seu único filho A Bíblia diz que Jesus Enviou o seu filho Verso 17 Você está em João capítulo 3 Verso 17 Diz assim Pois Deus enviou o seu filho Essa palavra enviou É ordenar Ir para o lugar estabelecido Despedir Dar partido a alguém Segunda palavra é graça Terceira palavra, meu querido Para você pregar a salvação Para que haja verdadeira salvação É fé Para que todo aquele que nele Crer A pessoa só precisa Crer Amém? Sabe por que Alguns aqui estão ouvindo Meio como eu já conheço essa mensagem? Porque isso foi morto na igreja O fato de você saber de qual é salteado João 3,16 Já quebra toda a magia Da mensagem Sabia disso? Você já ouve do tipo Eu já sei isso aí Mas eu quero te perguntar Nessa noite se você prega isso E se você sente isso Porque sair da sua casa Com uma Bíblia na mão E vir para a igreja é fácil Outra coisa é você se relacionar Em amor com Deus Como um pai E se você não se relaciona Em Deus como um pai Você tem que questionar A sua conversão E se a graça Ela não inunda a tua vida Saber que Deus Fez isso com o seu filho Porque você já está Careca de saber Para mim isso é uma realidade Você nunca vai pregar a graça Se você não viver o cenário Você vai bocejar na mensagem Você vai ficar olhando Para o cabelo dos outros Ficar de conversinha Vai me olhar como Vai falar disso até quando Enquanto você está aqui Se considerando salvo As pessoas estão morrendo Sem Jesus Porque você está quieto Você não prega Jesus revelou um pai de amor Tão bom para mim E para você E o que você fez Para ter esse presente Tão maravilhoso Creu? Quem creu em Jesus aqui Fala amém só para eu ouvir Amém Por que você creu em Jesus? Você é esperto, né? Nossa, você entendeu O mensagem do evangelho, né? Por que você creu em Jesus? Você sabia que crer é um verbo? Oh, é um verbo Fruto de um substantivo Que substantivo é esse? Que substantivo é esse? Fé E quem é que nasceu com fé? Ninguém nasceu com fé Você não conquistou a fé Porque você fez o segundo grau completo? Ou porque você viu Alguma coisa? A fé A Bíblia diz em Efésios 2.8 Que a fé é um Dom É um presente de Deus para você Deus fez você crer Deus te amou tanto Que ele te deu fé Para acreditar Te deu fé Para você acreditar tanto Ao ponto de você confessar Te deu fé Para um dia você Olhar e falar Eu confesso Jesus Cristo Como meu Senhor e Salvador E por que ele te deu fé? Eu quero te fazer essa pergunta agora Porque ele te amou O que você tinha de bom Para Deus te dar fé Para você dizer Eu creio em Jesus E ser salvo Romanos 10.9.10 Diz que Com a boca se confessa Para a salvação Com o coração se crer Para a justiça Com a boca se confessa Para a salvação Está lá em Romanos 10.9.10 Se você confessar a Jesus Como o Senhor No seu coração Crê que ele restou De os mortos Você é salvo Para que Jesus te salvou? Para sentar a mesa contigo Como um pai que ele é Para que Jesus te salvou? Porque ele quer te abençoar Ele quer te dar a salvação Ele te deu essa fé Tão grande Tão maravilhosa E você não consegue ela por obras Ninguém consegue por obras Salvação presente Deus Não deixa ela morrer No teu coração Meu querido você e eu Nós precisamos pregar Esses três elementos Da salvação Viver e pregar O amor do pai A graça do filho E a fé Operada pelo Espírito Santo Pregue Deus Pai, filho e Espírito Santo Estão na mensagem do Evangelho Pai, filho e Espírito Santo Quanto são o Evangelho Você vive os três na sua vida Queridos, eu quero ir para a segunda parte Dessa mensagem Que são os resultados Dos elementos da salvação Quando você prega E vive o amor Quando você prega E vive a graça E quando você prega E vive a fé Pela fé Tem resultados O primeiro resultado dele É a não condenação Para que todo aquele Que nele crê O que diz o texto? Não pereça Essa palavra perecer Significa Seja destruído Torne-se inútil Seja declarado Condenado Quem crê em Jesus Não tem mais Essa condenação Na sua vida Quem crê em Jesus Não pode ser Condenado Não perece E a Bíblia diz Que ele não é julgado Verso 17 Diz assim Olha o que diz Verso 17 Pois Deus enviou Seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por meio dele Presta atenção aqui um pouquinho A palavra que está aí Na sua Bíblia Condenado Sabe o que ela significa? Julgado Jesus não veio Para julgar o mundo A palavra julgado Significa determinar Decretar Pronunciar Jesus não veio Para falar assim Vocês estão condenados Ele não veio Para fazer isso Ele veio Para salvar Você vai começar A entender agora Algumas coisas Fale de pecado Sem condenar o pecador Por quê? Porque ele já é Condenado Ele não veio Para julgar o mundo Porque o mundo Já está debaixo De juízo Dizer para o morto Seja morto Não muda nada Agora dizer Alguém morto Viva Isso transforma A vida de alguém Não adianta você pregar A acusação Para as pessoas A acusação Não muda a vida De ninguém Jesus não veio Para condenar Para acusar ninguém Ele veio Para salvar Para de julgar Não julgue Prega o evangelho Deus mandava você Pregar o evangelho Porque o primeiro Resultado Do amor Da graça E da fé Essa pessoa É tirado De cima dela Toda a condenação E ela precisa saber disso Porque as pessoas Já se sentem condenadas E as que não se sentem Condenadas Não querem Jesus É por isso que ele veio Para os que precisam É por isso que quando uma pessoa Não olha para Jesus E vê o horror Do seu pecado nela Ela não quer Jesus A cara teve uma experiência De ela pregar o evangelho Para uma pessoa Que ela falou Eu não preciso de Jesus Não foi assim? Eu não preciso de Jesus Eu já tenho uma boa vida Tenho um bom salário Tenho uma boa carreira Eu já sou feliz Eu não preciso de Jesus Ela não entendeu Ela não consegue ver O seu próprio pecado E o seu próprio erro Segundo o resultado Meu querido da salvação Primeiro é a não condenação É o recebimento Da vida eterna Eu acho Eu tenho a expectativa De que a partir de agora Você comece a Querer mais Essa mensagem Na tua vida É impressionante gente Quando você prega De tribulação Os olhos brilham As pessoas querem Entender tribulação Quando você prega Prosperidade brilha Quando você começa a falar De salvação dos outros É uma apatia Vocês não tem noção Eu nem culpo Ninguém aqui não Eu tenho que estar Aqui no espírito E na graça Mas é interessante Demais notar Parece que a igreja Não tem interesse Engraçado É só o espírito santo Agindo na gente Só o espírito santo Pra fazer as pessoas Falar assim Fala mais pastor De como eu posso Salvar a vida de alguém Fala mais pastor De como eu posso Fazer diferença Lá no meu serviço Mas é aquela Velha história Eu já entrei Quem está fora Que se vire Eu já estou dentro Quem está fora Que desceu os pulos Essa é uma igreja Que não tem espírito santo Uma igreja que pensa assim Um crente que não ouve Essa mensagem Dizendo Deus Eu quero pregar O teu amor Eu quero O Senhor Falar da graça Eu quero Precisa correr Pra Jesus Porque estar dentro De uma igreja Não faz de você Salvo, querido Nós precisamos De Jesus Dessa graça Maravilhosa Nós precisamos Dar pulos E alegria Porque não tem Mais condenação Na nossa vida E não tem Condenação na vida De quem aceitar Jesus lá fora Aqui dentro não E segunda Consequência Meu querido De quando você Prega a salvação É o recebimento Da vida eterna Verso 14 e 15 Eu quero ler com você Da mesma forma Como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim também É necessário Que o filho do homem Seja levantado Para que todo aquele Que nele crê Tenha a vida eterna Eu quero contar Pra você uma história Essa história aconteceu No livro de Números Capítulo 21 O povo estava no deserto O povo já tinha perdido Sua entrada na terra prometida Tinha a lei Que eles pediram pra Deus E eles estão lá Agora no deserto E chega uma hora No capítulo 21 Que o povo não está aguentando mais Que eles não aguentam mais O deserto Queira ou não No Egito Você tinha fontes Tinha praças Você tinha uma cidade Uma civilização Agora eles estavam ali Durante 40 anos No processo de 40 anos No deserto Todo dia comiam o pão O pão que era pra ser transitório De um mês Como eu já preguei aqui Virou rotina diária O povo estava cansado Só que o povo No cansaço dele Que você já ficou cansado Com uma situação Uma pessoa que não muda Uma situação financeira Que não muda Uma enfermidade Que não muda Cuidado com a tua boca O povo ficou cansado Sabe o que eles fizeram? Começaram a reclamar Contra Moisés Começaram a amaldiçoar A comida Começaram a amaldiçoar Cuidado quando você diz Eu não aguento mais essa comida Eu não aguento mais essa roupa Eu não aguento mais isso Eu não aguento mais essa Cuidado com a sua boca Não traga condenação Sobre você Sabe o que Deus fez? Deus tirou a proteção A Bíblia diz em Números 21 Que Deus enviou Serpentes venenosas Que começou a matar o povo Diz que Deus enviou Como é que Deus fez isso? Se Deus Você olha para um Deus Tão cheio de graça Meu querido A graça É algo que protege você A graça É algo que te envolve Independente Da circunstância Que você esteja vivendo Geralmente quem tira a graça De cima de nós Somos nós mesmos Quando nós proferimos lei Proferimos maldição A graça vem Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio Capítulo 8,15 Diz que eles andaram Por uma terra De serpentes Escorpiões venenosos Eu já preguei aqui Vou repetir Você acha que a cerca elétrica Que ladrão não entra na sua casa Ou porque mora em condomínio? Ou porque paga a guardinha Para ficar andando na rua? Você acha que você não fica doente Porque toma vacina? Ou porque você tem Uma alimentação saudável? Você acha que o seu casamento Está estável até hoje Porque você é uma boa esposa Um bom marido? Você acha que seus filhos Não vão se perder Porque você está criando Eles dentro de uma igreja? Quantos jovens Já não saíram da igreja Estão perdidos? Toda vez que você coloca A sua esperança Em você mesmo E tira de Deus Com seus próprios lábios E confessa Que você não está vendo Deus na sua vida Seja através de uma murmuração Palavras negativas Ou de palavras de confiança Nas coisas deste mundo Você tira a graça De cima da tua vida O que Deus fez Deus enviou como? Deus tirou a proteção Eles reclamaram Contra Deus Deus falou Vocês estão aqui Por causa de vocês mesmo Serpentes venenosas Entraram no meio do povo E começaram a matar o povo Moisés então intercede Pelo povo Guarda o que eu vou dizer Meu querido Você tem livre acesso A Deus Quem acredita Diz amém De verdade Você acredita nisso? Você tem livre acesso A Deus Isso não diz que você Não precisa de líder espiritual Na tua vida Cuidado quando associar Uma coisa a outra Deus estabeleceu líderes Dentro da igreja Por meio do Espírito Santo Com dons Cuidado quando você acha Que a sua vida É só frequentar uma igreja E está tranquilo Está favorável Cuidado Líderes são importantes Na tua vida A Bíblia diz em Tiago Que deve mandar chamar Os presbíteros Para orarem pela pessoa Isso não está na lei Isso está na graça Mas eles Então Moisés intercede Por eles E sabe o que acontece? Moisés intercede E Deus fala assim Rápido Rápido Minha expressão Deus manda Moisés Levantar Moldar Uma serpente de bronze Colocar no alto De um poste E colocar bem no arraial De onde todos Pudessem enxergar Porque quando alguém Fosse mordido Pela serpente A pessoa olharia Para aquele pedaço De ferro De metal Chamado Neustan Que chama pedaço de bronze Para que olhasse Para Neustan Era salvo Não morria Querido A gente está falando De Jesus aqui Jesus se tornou Neustan Por você Jesus se tornou A condenação Por que Jesus? Serpente representa quem? Vocês tem uma ideia? Rápido Satanás Satanás introduziu o que No homem? O pecado Veneno E o veneno do pecado Fez o que com o homem? Trouxe morte A bíblia diz Que a lei Também propicia o pecado E o pecado Gera A morte O povo estava Debaixo de lei Agora o inimigo Veio As serpentes Vieram Colocaram o veneno E estavam matando As pessoas Essa é a realidade Que as pessoas Se encontram lá fora Envenenadas Lá fora Quem não crê em Jesus? Envenenadas Pelo pecado Que está conduzindo E já na verdade Estão na morte Mas por que Jesus? Primeiro A serpente Foi feita de bronze Bronze na simbologia Bíblica Se representa A humanidade Jesus foi colocado Num lugar alto Pendurado no madeiro Como aquele pedaço De bronze A humanidade Foi pregada no madeiro E por que uma serpente? Porque aquilo Que estava matando Foi lançado agora Em Cristo Todo o nosso pecado Foi lançado em Cristo Por isso que todo aquele Meu querido Que vive em pecado Que reconheceu Que está em pecado E que o pecado O condena Quando ela olha Para Jesus E ela crê Que nem Jesus Foi condenado O seu pecado O pecado não tem mais Nada na sua vida Nenhuma condenação E ela então Recebe agora a vida Amém? Falei rápido demais Você entendeu? Jesus se tornou Condenação no seu lugar Todo o seu pecado Foi lançado em Jesus E qual é a única coisa Que precisa fazer Para ser salvo? Crer E olhar Olhar E crer Agora imagina a cena Comigo Uma mãe está lavando louça Ela escuta o seu bebê chorar Ela sabe Das serpentes E quando ela atira lá Ela vê uma serpente Presa no seu filho Mordeu o seu filho Uma marca de mordida O que você faria? O que você faria? Você pegaria o seu filho E faria o que? Você sairia correndo Para que o seu filho Olhasse para onde? Para a serpente E a serpente Representa quem? Jesus Agora imagina Que você foi mordido O que você faria? O que você faria? Sairia correndo Para olhar para o Neustan Porque você cria Que costura Olhar Você já teria Ficaria vivo Mas olha só Querido Aquele que era mordido Pela serpente Em números Olhava para Pedaços de bronze Para aquela serpente De bronze Continuava vivo Para morrer de novo Mas quem olha para Jesus E crê em Jesus Não recebe vida temporária Recebe uma coisa chamada Vida Eterna Amém? Eu quero falar um pouquinho Para você sobre Essa vida Eterna Essa palavra Vida eterna Ter a vida eterna Eu queria que você Entendesse comigo Nessa noite O que é ter a vida eterna Se eu te perguntasse agora Fulano Fulana Você tem a vida eterna? O que passa Pela sua cabeça? Talvez a resposta Tenho Eu acho que é isso Que passou pela cabeça De muitos aqui Não foi? Então vamos falar Amém Quem tem a vida eterna Aqui diz amém Amém O que é a vida eterna? Viver para sempre Você tem a vida eterna? O que você entende Com isso então? Que o que? Que eu vou viver? Para sempre Interessante porque a gente Sempre usa no futuro A gente não entende O hoje eu tenho Parece a impressão Que dá Que a gente vai ter A vida eterna Que a gente tem O bilhete Mas um dia A gente vai conquistar A vida eterna E não é isso que a Bíblia diz A Bíblia está dizendo Que nele crê O que? Tem a vida eterna Sabe o que significa A palavra ter? A Bíblia diz A Bíblia diz que essa palavra ter Que significa eco Significa segurar Possuir Essa palavra significa No termo de utilizar E você só quer roupa nova Carro novo Viagens novas Reformar a casa Pagar suas contas Ser aposentado Criar seus filhos Dar o melhor do que você pode Para quem você ama Você não está entendendo Nós somos muito pobres No evangelho Nós somos muito Imediatistas E materialistas Jesus veio Meu querido Porque o sobrenatural Para Deus Ele é mais real Do que o material Se é que eu posso usar Essa comparação Essa palavra Ter a vida eterna Significa segurar Com firmeza Se envolver com isso Considerar Possuir Agarrar algo Jesus não está falando Para você pegar o bilhetinho Chamado Jesus E falar Pronto, agora eu tenho Quando eu morrer Eu já sei para onde eu vou Jesus está dizendo Que a vida eterna Já começou na tua vida Você já tem a vida eterna Você já tem posse Dessa palavra Que eu já preguei Outras vezes De zoer A vida de Deus Você já pode ser Como Deus Pensar como Deus A Bíblia diz Que você já tem A mente de Deus Está na Bíblia Diz que crente Já tem a mente de Deus Pastor, mas eu luto Com a minha mente Você precisa tomar Posse E começar a usufruir Do que você já teve Em Cristo Jesus Você já tem A vida eterna Escuta Escuta O que eu vou dizer Para você Presta atenção Se Deus Eu disser Para você Que se Deus Revelar para você Que Ele vai vir Amanhã Te buscar Que roupa Você colocaria Na mala Você não faria Mala Que bem Dessa terra Você levaria Algum souvenir Gente Vou colocar na estante Da mansão celestial Nada Os cachorrinhos Você não entendeu ainda Entendeu De onde eu quero chegar Ou não Se a gente tem a ideia De a vida eterna É lá Que vida é essa Que eu vivo aqui então É essa vida Que você vive Correndo atrás De coisas da terra Porque você tem a ideia De que um dia Você vai ter a vida eterna Se você tiver a ideia De que você já tem A vida eterna As coisas da terra Não tem o menor valor Jesus não foi pobre Porque Ele quis ser Altruísta É porque Ele não estava preso Ele não estava preso Ele sabia que o Pai ia prover Que o Pai ia dar Ele estava aqui Por causa do eterno De uma missão eterna Salvação Quando o crente Crê no amor Na graça Na fé Quando o crente Começa a acreditar Nos resultados Da não condenação E de uma vida eterna Ele não está nem Para as coisas dessa terra Se Ele está vestindo Armânia Ou se Ele está vestindo Stop Olha, desenterrei Lembra da calça Stop Os mais novos não entendem São os mais velhos aqui Não está nem aí Se Ele está usando Vestindo Como diz o filme La Prada Ou se Ele está vestindo Outra coisa Ele não vive Para as coisas dessa terra Ele não está nem aí Meu querido Se Ele não tem A casa dos sonhos A mente dele É totalmente desprendida Das coisas dessa terra Pastor, se isso É ter vida eterna Talvez muitos crentes Não tenham Eu creio nisso Eu creio nisso Eu creio que está assim De crente Acordando Trabalhando Para ter pão E a Bíblia chama De miséria É isso Eu acredito Que tem pais Ensinando seus filhos A serem exímios Alunos na escola E são péssimos Ensinar seus filhos Serem homens e mulheres De Deus Não pregam a graça Não vivem a graça Não falam de Deus E do amor de Deus Eles estão mais preocupados Que seus filhos Sejam sucesso na terra Do que um sucesso No reino espiritual Por quê? Porque a preocupação É até que o filho Diga assim Tá aí Você aceitou Jesus? Aceitou a filha? Ô glória a Deus Vamos lá Você aceitou Jesus? Ô glória a Deus Pronto Agora se dedica Nas coisas da terra Vamos lá Vamos lá Dedica Eu quero você Um sucesso profissional É por isso que está cheio De crente se importando Com muita coisa fútil Nessa vida Porque eles não tomam Posse da vida eterna Jesus falou Eu não tenho nem onde Que é morto Ele está dizendo o quê? Eu não tenho nem onde Reclinar a cabeça Que ele está dizendo Eu não me preocupo Com essas coisas Senhor Manda meu irmão Dividir heranças comigo Eu não Não vim pra essas coisas Você entende Lucas 6 Quando fala Se alguém quiser tirar O que é seu Deixa levar Sabe por que tem crente Colocando irmão na justiça? Sabe por quê? Porque ele não tem A vida eterna Ele tem um bilhetinho Mas a vida eterna Ele não tomou posse Tome posse Meu irmão Então tá bom Chegou agora o momento Da mensagem Que eu preciso dizer Uma coisa séria Pra você Pastor Como é que a gente Toma posse Da vida eterna? Não sei Eu sei que eu creio Que eu já tenho A vida eterna E eu sei Quem pode me ensinar A usufruir Da vida eterna O meu pai Eu vou dizer Aqui pra vocês Adianta eu ficar aqui Dizendo assim Você é materialista Não adianta Não adianta Você sabe Você só pensa Nas coisas do mundo Eu não preciso te acusar Jesus não veio pra acusar Nem eu tô aqui Pra te acusar Eu só tô aqui Pra dizer pra você Uma coisa querido O véu foi rasgado O caminho foi aberto Você tem um pai Que te ama Um pai que te deu A salvação de graça Um pai que te deu fé Eu não sei como Viver plenamente Mas eu sei que a base É a fé Eu tô dizendo pra você Aqui meu querido Não tem condenação Pra tua vida Eu tô dizendo aqui Pra você Entra no santo dos santos Vai na presença Do teu pai E fala assim Pai, paizinho Aba Me ensina a viver Agora a vida eterna Senhor E você vai ter uma benção Você vai sentir Eu tô declarando Palavras sobre a tua vida Aqui Você vai sentir Deus arrancando Coisa da tua vida Você vai sentir Valores que você Tinha antes Caindo por terra Você não estando nem aí Você deixando Porque você crê em Deus Você tá na presença do pai Eu vou dizer uma coisa Meu querido É possível estar com o pé Nesse chão E mesmo assim Estar numa presença espiritual No pai Seja dirigindo Seja dirigindo ou dando Serviço em casa Na escola O tempo todo Que sucesso você quer Pra tua vida Entra no santo dos santos E toma posse Da desoê de Deus Da energia de Deus Do vigor de Deus Do poder de Deus Eu não posso ficar aqui Dizendo pra você Regra Olha quem tem Eu não vou agora Nem nessa mensagem Dizer eu como Porque o pai Vai dizer pra você O pai vai te ensinar A tomar posse Daquilo que ele já Deu em Cristo Jesus Na tua vida Oh meu querido Faz isso Você tá cansado Eu sei de muita coisa Na tua vida Mas tem uma vida Que ela é sobrenatural Ela é triunfante É a vida No pai Na presença do pai E Deus já conquistou Isso pra você Você foi amado Você foi agraciado Você já tem o dom da fé Não tem condenação Na tua vida Meu irmão Não tem Deus já te deu A vida eterna Não fica com o bilhetinho Na mão não Vai lá e fala Deus eu quero viver agora A minha vida eterna Por que pastor Isso é importante Deus já tá me dando Minha casa que eu gosto Tá me dando a comida Que eu gosto Eu compro a roupa Que eu gosto Eu viajo pra onde eu gosto Pra mim tá bom E tem os crentes Que não tem tudo isso E ficam assim Eu queria tanto ter mais roupa Eu queria tanto viajar mais Eu queria tanto fazer Tudo sem vida eterna Tudo sem vida eterna Perdendo sono Porque não tem vida eterna Vamos tomar posse Da vida eterna No nosso coração Pra que nada nos abale Amém Nada Esse é o alvo Nada vai me abalar Por que? Porque quando você Meu querido Tiver a vida eterna Você vai pregar A vida eterna E qual é o nosso papel Diante dessa graça Tão maravilhosa Da vida eterna Que o Senhor já nos deu Pra você usufruir dela hoje Meu querido Nosso papel em primeiro lugar É pregar Que o Salvador É necessário Pra que alguém tenha A vida eterna A Bíblia diz No verso 14 Jesus disse É necessário Que o Filho do Homem Essa palavra Importa Ninguém vai ao céu Senão por Jesus Tem que pregar Jesus É necessário Pregar Jesus Segundo meu querido Você precisa pregar O nome de Jesus Verso 18 Olha o que diz aí Verso 18 Quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Quem não crê No unigênito de Deus Já está condenado No nome do Filho Unigênito de Deus Já está condenado Viu? Quer pregar o Evangelho? Diga o nome Jesus Para as pessoas Diga Jesus Cristo Comece a falar dele Para as pessoas Mas fale para você também Como eu já falei Fale o nome de Jesus Na tua vida A Bíblia diz em Filipenses 2 Que o nome de Jesus É um nome tão poderoso Que só ao falar desse nome Todo joelho se prostra No céu, na terra E debaixo da terra Os discípulos Eles voltaram Da pequena comissão lá Eles voltaram impressionados Porque os demônios Submetiam a eles Por causa do nome de Cristo Ao teu nome Meu irmão Fio do céu Fala desse nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala quando vier Enfermidade na tua vida Mas fala quando vier Enfermidade na vida Dos outros Fala quando estiver Passando por luta Mas fala quando os outros Também estiverem Passando por lutas Fala dentro da igreja Mas fala esse nome Lá fora Pregar Jesus é necessário Que ele foi levantado É necessário Só Jesus salva Mas você tem que dizer O nome do Salvador O nome dele é Jesus E você precisa fazer Uma terceira verdade Meu querido Quando você está cheio Da vida eterna Leva Jesus Leva Jesus O que Deus falou Para o Moisés Levanta Deixa visível A quem está mordido Querido Tem pessoas Que estão morrendo Leva Jesus Para elas Levanta Jesus Como a serpente Foi levantada Lá naquele tempo As pessoas corriam Para a serpente Mas Jesus Em Mateus 28 19 e 20 Diz o que Para mim Para você Ide E pregai o evangelho A toda criatura Vá Leve Leve o meu nome Leve a verdade Leve não condenação Leve graça Leve amor Leva toda criatura Mas você só leva Se você tiver E eu quero terminar Essa mensagem Eu quero terminar Essa mensagem Te fazendo uma pergunta O que impede As pessoas De receberem Essa graça Tão maravilhosa De Jesus Eu vou dizer Para vocês Jesus diz Verso 18 Verso 19 Perdão Esse é o julgamento A luz veio ao mundo Mas os homens amaram O que? Se você tiver com uma caneta Um dia Coloca aí Mais As trevas No original Tem a palavra Mais Não é só Amaram as trevas Amaram mais As trevas E não a luz Porque as suas obras Eram más Quem pratica o mal Odeia a luz E não se aproxima da luz Temendo que as suas obras Sejam manifestas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz Para que a veja Para que se veja claramente Que as suas obras São realizadas Por intermédio de Deus Nós estamos terminando Presta atenção Eles amaram mais As trevas Essa palavra mais A expressão é Agapal malon Amaram mais Essa palavra mais É em grau maior Melhor Mais prontamente Eram para as trevas Do que para a luz Jesus fala assim Por quê? Porque as suas obras Eram más Eu queria que você Tentasse acompanhar O raciocínio Do que eu vou falar Aqui agora para você Quando você pensa Em suas obras Eram más Quem não estava Na escola bíblica Quem já estava Ouviu um pouquinho Que obras que você imagina? Eu vou dizer O que você imagina Você imagina Que a prostituta Não vai querer o evangelho Porque ela ama a prostituição Afinal de contas As obras delas São más O traficante Ele não vai citar Jesus Porque ele ama o tráfico A obra dele é má O corrupto Não vai querer Jesus Porque ele ama a corrupção A obra dele é má Nós começamos A interpretar Más obras Como Bom As pessoas estão no vício Elas não vão querer libertar Dos vícios Porque o vício Elas amam o vício E o vício é Mal Quando você lê isso Dá a impressão Que Jesus está falando Das pessoas Que não tem Jesus Mas olha o que significa A expressão Elas Suas obras eram más A palavra obras É Ergon Sabe o que significa Essa palavra? O negócio Delas O serviço Delas Aquilo Com o que Elas estão Ocupadas Amém Aquilo Que elas estão Comprometidas A fazer O empreendimento Da vida Delas É mal Você está achando Que é prostituta Que Jesus está falando? Ele está falando De um monte de gente Que se diz crente Mas que todo O seu ergão Todo o seu trabalho Todo o empreendimento Das suas vidas É mal Todos os anos Que eles acumularam De carteira de trabalho É mal Como assim mal Pastor? Sabe o que significa A palavra mal? A palavra significa Poneiros Cheio de labor Cheio de sofrimento Está assim de gente Dizendo Eu trabalhei Eu conquistei Eu ralei Eu estudei anos Eu construí Eu mantive Eu fui fiel Eu 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 Eles não querem Jesus Porque quando Jesus chega Mostra que tudo isso Que eles conquistaram Na vida dele É a mesma coisa Que nada Então eles não querem Eles querem Se gabar Do labor deles Mas sabe o que é pior? Que essa palavra Meu querido Poneiros Também é usada Para se referir Ao maligno Diz que o trabalho A vida O empreendimento Da vida deles Era baseado Na filosofia Do maligno Está cheio De crente Dentro das igrejas Vivendo igualzinho Quem não tem Jesus Não é assim? Vivem Para as coisas Deste mundo Vivem Para as coisas Do maligno Suas obras A razão Das suas vidas É má A razão De existir Eu fico pensando Nos nossos jovens Adolescentes O que vocês Estão aprendendo? Qual a razão De vocês? Jesus fala No verso 20 Assim Quem pratica O mal Odeia a luz Opa Quer entender Se pratica o mal Já entendi Pastor O senhor falou Ergon O senhor falou Poneiro Quem tem Uma razão De viver O empreendimento Que não é de Deus Mas é isso que ele fala No verso 20 Ele diz no verso 20 Quem pratica o mal Quem praço Sabe o que significa A palavra praço? Quem exercita Está ocupado Empreendido Ah, mas é parecido É, mas sabe o que significa Que a palavra mal É faulos Fácil Fácil Usual Sem valor Sem importância Vamos ler desse jeito Verso 19 Está comigo Esse julgamento A luz Mas os homens Mas os homens amaram Mais as trevas E não a luz Porque as suas obras A razão das suas vidas Era seu próprio esforço pessoal O seu labor Quem pratica o mal Odeia a luz Quem, meu querido Vive exercendo Administrando O fútil Não quer Jesus Não quer Ele quer trabalhar Pra viajar Ele quer trabalhar Pra comprar Coisas novas Ele quer trabalhar Pra estética Ele quer trabalhar Pra diversão Ele não quer Jesus Ele não quer Jesus Por quê? Porque Jesus vai puxar o tapete dele Ele não quer Ele gosta de viver Pra ter Ele gosta de viver Pra usufruir Das coisas da terra Pastor, é pecado Usufruir? Não, meu querido Deus vai te abençoar muito É pecado ter De modo nenhum O problema é Quando todo o seu ergon É pra uma filosofia Do maligno E não pra filosofia De Cristo Jesus Vende tudo Que tem Dá aos pobres Deixa tudo E me segue Ele ainda está preso A matéria Ele está preso A família Ele está preso Em um monte de coisa Ele não consegue Deixar as coisas Ele não consegue Ser liberto Não consegue Ele não quer Existe uma resistência Na pessoa Por quê? Porque ele está Habituado nessa vida Fútil Mal Eu quero que você Entenda comigo Nicodemos Olha aqui comigo João capítulo 3 Eu quero ler com você O verso de número 9 Está comigo? Diz amém Vamos lá Verso 9 Perguntou Nicodemos Como pode ser isso? Sabe o que Jesus tinha dito? Quem nasce da carne É carne Mas quem nasce do espírito É? Espírito Quem nasce da carne É carne Jesus falou Você tem que nascer de novo Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Nicodemos tinha A barba branca Gente Ele era ancião A vida inteira dele Foi dedicada a lei Ao farisaísmo Sabe o que Jesus falou para ele? Você precisa começar do zero Você tem tantos anos De carteira de trabalho Tem tanta coisa Já estabelecida na tua vida E Deus está falando para você Precisa começar do zero Sabe o que Nicodemos Diz para ele Verso 9 Como pode ser? Sabe o que Jesus disse? Olha lá Verso 10 Você é mestre de Israel E não entende essas coisas? Não acho que Nicodemos Não estava entendendo Era uma conversa de mestres Ele estava entendendo Verso 11 Asegure-lhe que nós falamos Do que conhecemos A gente sabe do que a gente Está falando aqui Nicodemos E testemunhamos Do que vimos Mas mesmo assim Vocês não aceitam O nosso testemunho Você não quer aceitar O testemunho Jesus está falando Que existe uma resistência Pessoal no evangelho Existem aqueles aqui dentro Que um dia ouviram dizer Que se não aceitassem Jesus Iam para o inferno E eles disseram No inferno Eu não quero ir Que eu não sou tonto Nem idiota Nem nasci ontem O que eu preciso fazer? Você precisa crer em Jesus Confessar a Jesus Então eu confesso a Jesus Você acredita que Jesus morreu Por você acredito Você acredita Acredito Então eles confessam a Jesus Mas e o coração Como diz Romanos 10 9 e 10 Porque Jesus faz arder o coração Como nós vimos na escola bíblica Ele queima Ele toca Ele transforma a sua vida Pessoas que aceitaram Jesus E não começaram de novo Não receberam a salvação Olha o que ele diz aqui Para mim e para você Ele continua dizendo Eu lhes falei de coisas terrenas E vocês não creram Ele está dizendo assim Nicodemus Eu usei uma ilustração terrena O vento Eu usei uma ilustração terrena Nascer de novo Você sabe do que eu estou falando O problema não é entender O problema é não crer Nicodemus Você não quer aceitar Nicodemus E ele continua dizendo Como crerão Se eu lhes falar das coisas celestiais O que Jesus está dizendo Meu querido As pessoas não querem O verdadeiro evangelho Elas querem o falso evangelho Esse evangelho que não muda a vida A gente continua Começa a entrar numa igreja Mas continua vivendo Para aquilo que a gente sempre viveu antes E a gente considera Paula, Wallace e Gabriel E Tês Largaram tudo para servir a Jesus Isso daqui tem que ser normal Tem que ser com todo mundo Que está aqui dentro Largar tudo para servir a Jesus Estou dizendo sair do emprego não Estou dizendo viver mais por isso É pela graça de Deus Viver para Jesus Cristo Senhor Mas quem pratica a verdade Opa já entendi pastor Volta lá meu querido Verso 21 Capítulo 3 Mas quem pratica a verdade Vem para a luz Sabe o que significa Pratica a verdade? A palavra pratica O mal Significa Praço Exerce Administra O fútil Mas quem pratica A verdade A palavra pratica Significa Poieio Que significa Produz Não é Administra É Brotar A palavra significa Brotar Gerar É isso que está dizendo A palavra de Deus Quem aceita Jesus de verdade Não fica rodando No mesmo lugar Para um dia dizer Aqui é o céu Que lindo Eles já tomam posse Da vida eterna E eles começam A produzir Verdade Como? Como uma planta Para brotar Precisa de luz Um crente Quando ele quer Brotar Porque ele entendeu A vida eterna Ele só se aproxima De Jesus A luz E ele começa A produzir A dar Diferente De quem vive No mal Não produz nada Escuta Eu estou falando De você Você que ainda Não tem Filhos Na fé Você que está Há anos Dentro de uma Igreja E não Produziu Nada Está na hora De você Entregar A tua vida A Jesus Está na hora Do crescer Diferente Na tua vida Está na hora De você olhar Para o evangelho Como foi pregado Essa noite Porque senão Você vai ficar Só dando voltas No mesmo lugar E ainda vai ficar Brigando com Deus Porque não faz As coisas do jeito Que você quer Só vive Pulando obstáculo E não sai do lugar Não caminha Não anda Não cresce Não gera nada Vai ter casa Vai ter carro Vai ter dinheiro Vai ter roupa Vai ter beleza Vai ter foto Mas não vai ter vidas Para chegar no céu Vai ser igual Alguém que nunca Conheceu Jesus Porque nunca Conheceu Jesus O Senhor Veio Para trazer o verdadeiro Evangelho Para essa igreja O Evangelho Que é pregado No amor E na graça O Evangelho Que leva as pessoas A se aproximarem Da luz Porque elas Querem que as suas Obras sejam manifestas Que obras Não é os seus erros A Bíblia diz Que é essa produção Por que elas querem Se aproximar A luz Para que se veja Claramente Que as suas obras São realizadas Feitas Por intermédio De Deus Sabe o que está Por intermédio De Deus Essa palavra De Significa Em Em Deus Sabe o que elas vão dizer Não sou eu É Deus Que faz isso Através de mim Elas se aproximam Da luz Para que fique claro Para todo mundo Que não são elas Que fazem É o Senhor Que faz por elas Essa palavra Significa Em Essa palavra Significa Por E essa palavra Significa Com O verdadeiro Evangelho Te leva a viver Em Cristo Em Deus Em o Espírito Santo O verdadeiro Evangelho Te leva a viver Pelo Espírito Pelo Pai Pelo Filho E o verdadeiro Evangelho Te leva a viver Com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo Se não tem isso Na tua vida Não tem Evangelho Não tem salvação Em você Essa é a verdade Eu não quero te chocar Eu não quero te acusar Eu estou na graça Dizendo Jesus veio Para te salvar Essa vida Essa vida De viver Para as coisas Nessa terra Deus tem que tirar De você Eu não posso Eu não posso Me deixar enganar Porque eu estou Dentro de uma igreja Eu não posso Eu tenho que brotar Eu tenho que produzir Algo em mim Mas você precisa Se apropriar Da graça Do amor E da vida eterna Em Por E com Deus Em Deus Por Deus E com Deus Amém queridos Isso é Evangelho De verdade Que a graça Do Senhor Te cubra Jovens A coisa mais Importante Do mundo É Deus Não troquem Ele por nada O mundo Envolve vocês Com muita Coisa errada Com muita Futilidade Muita Vaidade Não vivam Essas coisas Seus pais Não ficam bravos Comigo Mas não sigam Seus pais Sigam Jesus Não escutem Seus pais A não ser Que eles falem De Jesus Para vocês E se eles falam Qualquer outra filosofia Ou pensamento Que não vem de Jesus Depois vem cá Dos pais de vocês Mas falem Para os seus pais Eu prefiro Jesus Jesus tem uma vida Maravilhosa Para vocês Não escutem Ninguém A não ser Jesus Não fiquem Com os valores Do mundo Fujam dos valores Do mundo Corram deles Jesus Jesus tem a vida Eterna Tomem posse Da vida Eterna Vocês creem em Jesus Fala com ele Chega na presença E fala Jesus Eu quero ser igual O senhor é Vocês que são Casados Cuidado com seus Cônjuges Não deixem Não deixem eles Levarem vocês Por caminhos Que não são Evangelho Não façam Planos Com seus Cônjuges Para coisas Que ficam Não façam Mas comece A planejar Nas suas Casas Como vocês Vão dar Frutos Comece A planejar Como vocês Vão fazer Para que a vida De vocês Seja usada Para dar Fruto Não trabalhem Pelo fútil Não se gabem De acordar Cedo E dormir tarde Não olhem Para as coisas Que vocês Têm E digam Olha o quanto Eu conquistei E trabalhei Porque assim Como veio Vai Mas vivam Pelo que não Se perece Comecem A ter valores Eternos Peça Para o evangelho Encher o coração De vocês Vão Corram Para o amor De Deus Não tem amor Maior E quando a gente Chega no amor De Deus O amor de Deus Supre a gente De uma tal forma Que vai trazer Para você Esperança De uma vida nova Independente Da idade Que você tenha Na sua vida O Senhor Vai começar A trazer novas Pessoas Para essa igreja Através Da tua vida Se você Meu querido Rasgar O antigo evangelho Do bilhetinho E se lançar No verdadeiro evangelho Do relacionamento Em, com e por Se você Se chegar A Deus Na luz E receber Todo esse amor Toda a graça De Deus Eu profetizo Em nome De Jesus Que a tua vida Nunca mais Vai ser a mesma Cuidado Para não ser Igual Nicodemus Porque Nicodemus Na verdade Não queria mudar Vocês acham Que está sendo fácil Para mim Essa mudança O que eu estou Tendo de oposição Lutas Só mostram Para mim Que é o caminho Porque quando você Vive o verdadeiro evangelho Vão perseguir Vocês jovens Quando vocês Viverem o verdadeiro evangelho Vocês vão ser tão perseguidos Talvez até dentro de casa É assim que o evangelho é É o caminho certo Para a gente Viver o amor A graça de Deus E uma vida Totalmente desprendida De qualquer trabalho Dessa terra Do maligno Nós vamos trabalhar Para que haja frutos Que rendam glórias a Deus E conversão de almas Amém? Eu desejo isso Que você deseje também